... com o assunto do presidente Bolsonaro, porque o presidente não garante agora, então, o reajuste de 5% aos funcionários públicos, e ele falou isso numa live semanal. A Luciana Verdolim está conosco. Luciana, ao vivo de Brasília, o que disse, então, o presidente sobre esse assunto polêmico? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, o presidente, ele continua defendendo o que o ideal seria escolher. Categorias específicas para garantir um reajuste maior, porque esse reajuste de 5%, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, não resolve o problema, não tira a insatisfação das categorias. Por isso, ele avalia, voltou a citar a Polícia Rodoviária Federal e o pessoal do setor penitenciário, do sistema penitenciário brasileiro. Mas lembrou também que quem está se mobilizando em paralisações, quem está fazendo paralisações, greves hoje no país, são aquelas categorias que recebem mais. E, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, não dá para, nesse momento, arriscar uma greve geral no país. Vale lembrar que, no orçamento deste ano, está previsto algo em torno de R$ 1,7 bilhão de reais para o reajuste da segurança pública. Depois da cheadeira das outras categorias, o presidente sinalizou com essa possibilidade dos 5%, que não está confirmado ainda. Mas esse reajuste global, esse reajuste linear, vai custar algo em torno de R$ 7 bilhões. O presidente até comentou, Marcelo, que se, por um acaso, alguém tiver uma fonte extra de recurso para garantir um reajuste superior a esse, ele até topa dar um reajuste maior para as categorias. Mas que, nesse momento, por conta das dificuldades orçamentárias, não há como avançar nesse sentido. O presidente tem sinalizado, também, que essa questão envolvendo o reajuste, ela está sendo discutida há tempos aqui no Palácio do Planalto. E, se esse ano, o reajuste de 5% pode custar R$ 7 bilhões, no ano que vem, a previsão é de R$ 13 bilhões no orçamento, levando em consideração que, agora, em 2022, esse reajuste, se for mesmo concedido, vai ser concedido por cerca de seis meses. No ano que vem, serão 12 meses, o valor tem que ser o dobro. Por isso, o governo faz questão de ressaltar. A equipe econômica está mandando alertas, dizendo que não tem dinheiro para um reajuste maior do que esse linear de 5%, a não ser que o presidente Jair Bolsonaro escolha categorias específicas. Vamos acompanhar o presidente, então, Luciano. Vamos comer além. Se alguém me arranjar, me dizer, onde eu tiro o recurso, eu dou 10%, dou 15%, dou 20%, sem problema nenhum. Agora, o ano que vem, já botamos na lua, já botamos na lua o ano que vem, que haverá reajuste e reestruturação de carreira. Essa reestruturação de carreira é relativa, porque o dinheiro também, no orçamento do ano que vem, não vai ser suficiente para reestruturar, para ampliar muito esse percentual que o governo federal, que é a equipe econômica, está sinalizando. Então, assim, de hoje até o fim do ano, até o ano que vem, dificilmente os servidores vão garantir reajuste mais significativos. Exatamente, né, Luciano? Dois anos aí, praticamente, de uma inflação de dois dígitos. Então, infelizmente, a gente retoma aquela cultura inflacionária, as categorias fazendo aí as suas reivindicações. O presidente sinalizou, então, inicialmente para a categoria dos policiais federais. Aí houve toda essa revolta das demais categorias. E, é claro, como você disse, mesmo 5% que o presidente admite não vai resolver a vida de ninguém, só que leva a dívida, você colocou aí, mais de 7 bilhões. Então, a situação é mesmo muito complicada. E a gente sabe que no ano eleitoral, essas discussões entre técnicas e políticas são discussões aí que acabam prevalecendo aí o bom senso. Mas, de qualquer forma, a equipe econômica disse, olha, não tem dinheiro, né, Luciana? É exatamente isso. Porque, em ano eleitoral, a área política é aquela eterna briga da área política e da área econômica dentro do governo. Principalmente, em ano eleitoral, a área política acha que é a hora de soltar o pacote de bondades. E a equipe econômica está lembrando sempre de que não tem dinheiro suficiente para você ampliar esse percentual. Agora, causou até surpresa o presidente Jair Bolsonaro levantando dúvidas com relação a esse reajuste de 5%, porque o governo, inclusive, já questionou o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional se eles querem também, se os outros poderes querem reajustar os salários de suas categorias. E a sinalização que a gente tem até agora é que os outros poderes concordaram. Mesmo o reajuste pequeno, a avaliação é de que é melhor do que nada. Luciana Verdorim, daqui a pouco você retorna ao vivo diretamente de Brasília. Roberto Mota, aquela situação que nós colocamos aí, né? De fato, o Estado é muito grande. Então, mesmo 5% não resolve a vida de ninguém, mas amplia a dívida do governo, né, Mota? Esse é o eterno dilema, né, Marcelo? Eu acho que eu e muita gente acha que seria muito melhor a gente ter um Estado menos funcionários, melhor remunerados, né, que todo mundo que estivesse no Estado estivesse satisfeito com o seu salário. Mas é sempre bom lembrar, Marcelo, um ponto que o presidente Bolsonaro levantou com muita elegância ontem. Nós estamos saindo de uma pandemia, muita gente ainda está desempregada, sem perspectiva de conseguir emprego. Muitas pessoas, talvez mais da metade dos brasileiros, depende para comer à noite do dinheiro que vai ganhar durante o dia. Essas pessoas foram forçadas a ficar trancadas em casa. Você imagina o desespero de um pai de família com 4, 5 filhos que mora na periferia de São Paulo, que sai todo dia de manhã com a sua mala para vender comida, para vender algum tipo de mercadoria. Você imagina o desespero dessa pessoa trancada em casa, sem poder ir a lugar nenhum, vendo a comida diminuir, vendo o dinheiro se acabando, e nem transporte público estava disponível para essa pessoa. Como o presidente bem lembrou, ao mesmo tempo, quem é servidor público estava na sua casa, no seu fique em casa, mas com o salário entrando no final do mês, sem nenhuma preocupação com sobrevivência. Como o presidente mesmo disse, isso não significa julgamento de mérito, nada disso. Os servidores públicos que fizeram concurso chegaram lá por mérito e merecem ter essa situação, mas é preciso a gente ter sensibilidade. Não há como justificar, no momento em que a gente vive, aumentos substanciais. Porque vamos lembrar, quem paga as despesas do governo são todos os cidadãos. Inclusive, aquele cidadão que eu citei, que é o da periferia, que ficou trancado em casa. Toda vez que ele compra um alimento, toda vez que ele paga uma conta de luz, uma conta de telefone, toda vez que ele pega um ônibus, toda vez que ele consome alguma coisa, ele paga imposto. Em alguns casos, mais da metade do preço do bem que ele está comprando é imposto. Esse imposto vai para pagar os gastos do Estado. Então, é preciso muito bom senso nessa hora.